Ovo, ovo, quando você ia pescar, você ia pescar de a pé? Quanto que eu fui de a pé? Ali andando, de taquiçola. Mas você tá pensando que era daqui ali? É longe? É. Eu ia na Lagoa Veia, eu ia na Lagoa da Porta Viva, do Furadão, e é longe, hein? Quantos quilômetros? Ah, mais ou menos um. Olha o nome das lagoas, Lagoa Furadão. 15, 18 quilômetros. De a pé. Por que você voltar com a carga de peixe? A carga. Mas ele ainda era novo. E meu pai, que já era velho, saía lá do fim da vila, ia lá nessa tarde Lagoa Veia, que eu nem sei onde que é, só sei que era longe. Seu pai, né? É. Levava um feixe de vara desse jeito. Nossa. Aquele bota peso de vara, nós fazemos uma vara que é daqui como lá no portão. E levava uma sacola com as comidas, café, comida, água, porque lá a água do rio eu não gostava de beber. E depois de tarde, só não tinha a sacola de comida, pois já tinha comido tudo. Uma compensação, assim, um saco, assim, de peixe. Nossa Senhora. A trazer nas costas. Mas fazia porque gostava? Porque gostava, porque adorava. Não via hora chegar o dia da folga pra ir pescar. Nossa. Saía às vezes 5 horas da manhã. Na folga ainda. Na folga. Ele dormia até meio dia na folga. Saía às 5 horas da manhã. Chegava em casa às vezes 8 e meia, 9 horas. Nossa. Pra dormir pra outro dia. E aí eu e meu irmão. Esse nerd. Aí nós íamos pescar de a pé. Quando nós compramos uma bicicleta. Nossa. Estamos montados agora. Aí depois, comprei uma condução. Aí então, cada vez melhorando mais, né? É, você comprou a condução só depois que você casou. Hã? Depois que você casou, que você comprou o caminhãozinho. É, então, isso aí. Depois de muito tempo.